Não vai, pode ficar no bolo. Pode sair? Sofia? É! 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 Feliz, vai copiar! Pode sair? Pode sair, não? Ok. Pode sair, não? Não! 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 Aí! Tipo assim, pode entrar com um trato. A Vitória sentava na tela com violão. E aí! A mesma coisa! Vai sair Todo o outro no centro pode ver. Todo o outro, mas hoje! Tudo o outro, mas hoje! Baby, você vai me enxerar com ninguém... ery que você faz, seu cabelo me incom譲ado... Mas quando você smilhar no bolo, não é difícil dizer... Você não sabe... Você não sabe que você é magnífico... Você viu o que eu posso dizer? Ah, eu não! Não, não é bom. AAAAAAAT! Chegoo! Abraça, abraça, abraça! You don't know you're beautiful You don't know me, you don't know what I can say You don't understand why I want you so best When you're playing, you're playing, I can't believe you don't know Oh-oh, you don't know you're beautiful Oh-oh, you don't know you're beautiful Oh-oh, that's what makes you beautiful Come on, you got it wrong To prove I'm right, I put it in a song I don't know why you're being shot Into the way when I look into your eyes Everyone else in the room can see it Everyone else but you Baby, you light up my world like nobody else The way that you lift your hair gets me overwhelmed But when you smile at the ground, it ain't hard to tell You don't know, oh-oh, you don't know you're beautiful You don't know me, you don't know what I can say You don't understand why I want you so best for me Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know me You don't know you're beautiful Wait, 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 wait É, é bem mais perto, é bem mais perto! É isso aí ficou só! Um, dois, três! Valeu! Valeu! Dez e li, dá um tchau aqui! Não, não! Come on! Não, não! Não, não! Não, não! Eu amei. Eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso. E agora você acabou de morrer E agora eu vou me guiar E agora eu vou me guiar Eu vou me guiar Contra a minha palavra Você é um forte namorado Não vai Desenhar Vamos lá E agora eu vou me guiar 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 Que em suas histórias esperamos lutar